Vocês estão curtindo o terror de espírito santo? Foi tão lindo te ver subindo na favela Olha o toro aguardando na intoca atrás da janela Já apertei o baseado junto com meu mani E foi assim que os piranha comeram a cinderela Ela ficou curiosa vendo a fumaça subir Quer viver conto de fada, nós realiza aqui Nós chapadão de maconha botou apelido nela Nós chapadão de maconha botou apelido nela E foi assim que os piranha comeram a cinderela Então vai, sarrando atrás dela 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 Ela fechou o curso envolvido, tá pensando que me enganar Solta a buceta pros bandido Porque hoje é firma banca Dá um bico, fica louca Taxa para de maconha Tô prepara a buceta novinha Que hoje o blackout é na minha cama Eu vou empurrar Nessa novinha eu vou empurrar Eu vou empurrar Na tica dela eu vou botar Não vai botar Tudo nessa novinha Hoje quem te pega é me afirmar Eu vou empurrar Nessa novinha eu vou empurrar Que mulher experiente Na camela é incrível A mamada é de outro nível Que mulher experiente Que mulher experiente Na camela é incrível A mamada é de outro nível Que mulher experiente Na camela é incrível A sentada é de outro nível Eu tô com saudades dela aqui Sentando na pica Nesse frio ela esquenta a minha vida Vou acionar ela Não vai ter jogo TBT de novo Bateu é caída Eu tô com saudades dela aqui Sentando na pica Nesse frio ela esquenta a minha vida Vou acionar ela Não vai ter jogo TBT de novo Bateu é caída Eu tô com saudades dela aqui Sentando na pica Nesse frio ela esquenta a minha vida Vou acionar ela Não vai ter jogo TBT de novo Bateu é caída A vida vai melhorar Não vai ficar de marola Tudo tem seu tempo Tudo tem sua hora Mas já tô selecionando Só fechando com as gostosa GN Shake é predador de xoxota KN de Vila Velha é predador de xoxota Fala onde tu tá Que o corre não desenrola Abre a porra da xoxota Onde penetrar Novinha essa é a hora Só catucadão na bucetinha da novinha Só catucadão na bocetinha da novinha Só catucadão na bocetinha da novinha Só catucadão na bocetinha da novinha Já faz um tempo que eu tô na intenção De comer sua xerequinha E você só me enrolando Só inventando desculpinha Mas tem problema não A sua hora vai chegar Eu só tô esperando o dia Que você vai brotar pra me dar Que você vai brotar pra me dar Deixa eu catucar sua xerequinha Menina K&N vai catucar sua xerequinha Menina K&N vai catucar sua xerequinha Menina Aê K&N Pique dos cria paela putão Aquele pique Aê K&N vai catucar sua xerequinha Aê K&N vai catucar sua xerequinha